Nem fodendo, nem fodendo, Luigi, Luigi 66, olha essa topeira aqui velho, como é que ele consegue cair em todos os jogos, o espectador de aleatório tá nem fodendo, bem-vindos nerdinhos, tetudos, fãs de jogos, aqui quem fala é o Ogro, analista de esportes, você está no bingo de aleatórios, vai aí na descrição, o Speed coloca aí pra você o link pra gerar a sua cartela, e aí nós já temos Luigi na tela, né, Fasgate foi o vencedor, foi o vencedor, já não vou ter como marcar com Luigi, né, se stunou, drop shot, te bag, passou na água, fraga atropelando, o que que vai ser aqui, Luigi, Luigi, sensibilidade alta, se você tiver sensibilidade alta pra caralho, já pode marcar, que o Luigi é o Ninex com o Parkinson, e ele faz o loot por aqui, meu Deus do céu, Luigi, depois erra todos os tiros, não sabe por que que foi, né, Luigi, se você tiver aí no seu bingo, apareceu o Luigi, já pode marcar também, vagabundinho pra cima do Luigi, Luigi, era o trilheiro eliminado, olha o Luigi com dois abates, olha o Luigi com dois, ah, é um dozeiro safado, marque também dozeiro safado, dozeiro safado, velho, eu fico com vertigem vendo essa tela do Luigi, mas vamos lá, pegou aqui a M1 Garand, não pegou coisíssima nenhuma, está com duas doze, este é Luigi 66 na sua tela, glorioso Luigi, já marcou vagabundinho, Luigi, mandou atacar na moita, uma pitua pegando fogo, também a granada, não conectou absolutamente nada, vou colocar aqui, errou feio a granada, porque pelo amor de Deus, né, ele só jogou, só jogou, mandou o gesto, aí sim o Luigi tá ajudando aqui a completar o meu bingo, hein, fez slide cancel, já tá ajudando a completar o meu bingo, glorioso Luigi, como é que tem, vai pra cima, Luigi, vai pra cima, Luigi, seu covarde, velho, eu tinha falado pro Luigi, já tem uns anos, né, Luigi, tinha falado, abaixa essa sense, não é que ele é um player ruim, ele é esforçado, ele é jovem, ele tem como aprender, mas fica com essa sense aí que pelo amor de Jeová, é rasgado, é rasgado, é rasgado, é rasgado, é rasgado na loja, vai de base Luigi, é no João Sarda, o João Sarda vagabundinho, bandido, marcando a loja, marcando a loja, ah, Luigi, ah, Luigi, vai de base Luigi, retirado de jogo, o João Sarda não tem coração, é outro imundo aqui da quinta série que caiu no jogo para perseguir e eliminar Lulu, o nosso querido Luigi, João Sarda, excelente motorista, quase capotou o Jeep, ele que é um jogador duvidoso de Warzone, né, de vez em quando entra pra jogar comigo, mas é uma tristeza, né, a minha mochila, ela tem limite de peso e quando o João Sarda entra dentro, ela já apita, né, falando assim, por favor, uma pessoa de cada vez, faz o seu lutezinho, encontra granada, dinheiro, tem que aproveitar pra puxar o vante, e será que nesse modo solo, 72 pessoas, João Sarda se dará bem? Seria! Seria João Sarda o vencedor desta queda? Opa, rasgado no aberto, rasgado no aberto, rasgado no aberto, já tomou aquele tiroteio, abre com a NZ41 devagarzinho, hein, tá te vendo aí, João Sarda. Não vê os vídeos do Jogue como um ogro, falando sobre vantagem angular, né, abertura da mira completamente bizonha, mas tudo bem, tomando spray por ali, parece spray de Itra Burst, né, aí vem pegar o vantezinho, identificar o meliante, e agora tem uma troca favorável. Vai João Sarda, sprayzinho pra cima dele, acerta dois tiros apenas, uma rajada boa, mas acertou, tinha que ter feito um tracking mais legal aí, hein, tinha que ter feito um tracking mais legal, mais uma bala, vai pra cima, não pega, hein, não pega, podia ter deixado douraço, não foi dessa vez, um pente de 40 na NZ41, varando, mais duas balas, tá dificultando a vida do vagabundinho. Eu não tenho aqui um bingo que fala que o cara tá vesgando, vesgando tudo, não tenho não, né, não tenho não. Aí vem a concursiva, aí a concursiva, aí a vitória, aí a vitória do João Sarda, o trilheiro já cai mais uma vez. Falou, trilheiro! O trilheiro seguindo os passos do Luigi, hein, horroroso o trilheiro. Se você tem aí, é streamer também, ó, do Facebook GG, o trilheiro já sendo rasgado pelo João Sarda, eu tenho um sniper cego, tá? Tenho um sniper cego aqui na minha cartela, não foi o caso do João Sarda que cegou com todas as armas. Vamos, exportado na esquerdinha, hein, já tá no aberto, tá no aberto, tá no aberto. João Sarda viu, puxou a mira, errou todos os tiros, errou mais ainda, vesgou, vesgou. Olha só a quantidade de dano desperdiçado de João Sarda, mas ainda tem a vantagem na trocação porque o cara tá quebrado e o João Sarda não. Completa, a arma que isola todas as balas. Se você tem aí, arma recoiuda no seu, na sua cartela, se você tem, é, na Inex com Parkinson, né, mira, qualquer tipo de coisa desse tipo, né, de vesgar todos os tiros, pode marcar porque o João Sarda fez a felicidade de todo mundo. Que beleza, hein, João Sarda? Três abates do momento, João Sarda, na sua tela, rotacionando em direção ao loadout que a gente vai ver, se é um loadout exótico ou não. Puxando aqui, João Sarda, a sua caixa. Nós temos um fuzil antitanque? E a S-44? Meus parabéns! Meus parabéns, João Sarda, o pior loadout de caldeira que eu vi até hoje. Será se João Sarda vai fazer um gate aqui nesse vagabundinho, tá marcado 250 metros, vai passar por dentro do gás de jipe, João Sarda? Agora que ele se deu conta de que ali ele passaria dentro do gás, né? Ah, João Sarda, mas tudo bem. Vem com seu fuzil antitanque, claramente você está atirando numa pessoa e não no tanque. Olha só. Ai, João Sarda, é uma mula, né, galera? É uma mula. E agora tem liquidação. Ele que tinha pegado o vante, expotou o meliante pra fazer a troca no gatekeep, na chegada do gás, com utilização do veículo. Não fez absolutamente nada disso. Cagou toda a estratégia e vai em direção à loja, fazendo curtos slide cancel pra puxar a sua revida. São os 25 últimos da queda. Na sua tela, João Sarda, puxa o seu rifle antitanque e lá vem bala. É um japonês. Errou a primeira, João Sarda. Vai na concentração, garoto, prende sua respiração, que eu acredito na sua habilidade. Na verdade, eu não acredito, não. Mas eu tenho que falar pra galera de casa que eu tô acreditando, porque eu te conheço, já joguei contigo, você é bridoso. Só que não é, não. Marca a casinha mais uma vez. O japonês se esconde, finge que não está lá. O japonês grita, e aí o João tá puxando, hein? Ruxa o japonês, já vem a concursiva na janela, ó. Passa por debaixo da ponte, bate a cabeça. Joãozinho concursiva na janela. Não tá lá o japonês, ó, tá dentro do banheiro. Dibrou o João-san. Dibrou o João-san. Completamente dibrado. Tem o tiroteio de cima do muro. Ele tinha visto esse vagabundinho no vante, agora fazendo uso da sua máscara. rasgado, no aberto, completamente vitimado. 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 João Sarda, senhoras e senhores. Fico muito triste com uma coisa dessas. Mas é uma mula, João Sarda. Meu Jesus Cristinho. Como pode ser tão ruim, gente? Fico me perguntando. A galera aqui da 5ª série, do canal Joga Como Um Ogro. Não tem a menor vergonha na cara. É pura falta de vergonha. É falta de senso. Bom senso não existe. João Sarda, passando vergonha. E aí já mandou um dedão também, ó. O sem nome. O sem nome com vagabundinho na sua frente. Esse aí tava completamente distraído. O Stoffel, completamente distraído. Tem aqui uma STG de secundária. Uma outra arma ali, a princípio eu não consegui identificar. É a MP40. A granada de fragmentação tá bem forte, hein? A pokebola tá bem fortinha. MP40 entra mirado, safado por aqui. O sem nome, não vê ninguém. Tá sendo marcado. Cuidado, sem nome. Cuidado, sem nome. É vagabundo, é miliante, é camper. Tá marcando a entrada, hein? A subida da escadinha. Cuidado, sem nome. Cuidado, sem nome. Já tomou! Morreu pro fogo do Ashot Gamer. Ah, Ashot Gamer veio de revólver de foguinho, de snake shot, de 12 de miliante. Vagabundo suicida. E aí o sem nome com a munição incendiária, que também é uma grande sujeira do joguinho, consegue o abate. Sem nome, nove abates. Se você tem aí na sua cartela de bingo oito ou mais, estamos nos aproximando aqui dos momentos finais da partida. Treze vivos ainda, sem nome, fazendo um grande loot por aqui. Tem tudo, tem máscara, tem munição, tem dinheiro. Tem também recursos de placa, de colete, de granada de fumaça. E aí ele fica massageando a sua pistola. Quem aí nunca massageou a pistola, mande... Que porra é essa? É que o Warzone tem um ou dois bugs, né? Então quando o jogador manda esse gesto aí, fica invisível, né? Uma coisa que... Jogo desde o beta, nunca vi acontecer, tá deixando claro aí? Eu devia colocar aqui no bingo, né? Achou bug, né? Aconteceu um bug. E ele tá passando em pique também. Se você tiver aí no seu bingo, passou em pique. Dez vivos. Sem nome. Seria sem nome o nosso querido vencedor da partida, o nosso campeão deste certame, desta queda. Vagabundinho ali na frente, puxou o MP40, não era o correto. Trocou o zoom duas vezes, vem o spray pra cima dele, não consegue acertar os tiros. O recuo da STG tá meio selvagem. E aí tem que ir no toquinho, né? Esse jogo virou um pouco CS, tem que ir no toquinho, tem que acreditar realmente no recuo, no espalhamento das balas. O recuo, mirando ali na estação do bondinho, não vê ninguém. O vagabundo dando a cara ali, erra todos os tiros. Belo spray, hein? Belo spray. Você é o Nine Next com Parkinson. Completamente. Mirando na tremedeira aqui da mão, tem a caixinha já caindo, errou também mais tiros. Olha só. Olha só. É o famoso cego em tiroteio. É o famoso cego em tiroteio. Vai em direção à sua caixa, puxa pra direita e passa colete mais uma vez. Tem duas granadas de fragmentação, seis coletes, o recurso ainda tá lá. Oito vivos. Acompanhando na sua tela o Sem Nome, fazendo a trocação por aqui, acertou e quebrou e derrubou o pau erguido do regimento THC. Vai de fragmentação, mas não acertou de jeito nenhum e vem pra terminar o serviço o Sem Nome, que passa os coletes, pega também as placas do pau erguido. É normal, né, dar essa pegada no pau erguido ali, né? Ele tá derrubado, você passa e aproveita, né, pra ficar relaxadão. Sem Nome com bastante dinheiro. Compra um Wavey, podia ter puxado uma revida também, esqueceu completamente. É mão de vaca, pode marcar no seu bingo. Compra, garoto, compra esse dinheiro, gasta esse dinheiro. É a última caixa do jogo, a última safe do jogo, seis vivos. Hum, puxou um alerta vermelho. A alerta vermelho, Automaton e STG. Ele dropou a STG, ah, Automaton, né? Automaton foi mudada, não quis saber, cinco vivos. Sem Nome é você, Sem Nome. Você é o escolhido, Sem Nome. Sempre dizem que eu fico zicando os jogadores, mas o Sem Nome está numa posição boa. Tem dinheiro, bateu o Vante, tá todo mundo de gosto, não adiantou o Vante. Viu, aliás, um vagabundinho piscando por ali. Um vagabundinho tá piscando no mapa, tá marcado, 200 metros. Vai, Sem Nome, quatro vivos. Momentos finais, momentos de apreensão, momentos de tensão, frio na barriga. Aqueles momentos em que o profissional tem a chance de ficar marcado para sempre na história. Aquela chance do profissional ser aplaudido, ser reconhecido, se destacar, dentre tantos outros que querem estar nessa posição. A posição definitiva, a posição de decisão de um campeonato. Vai de STG, ataque aéreo, tirando o vagabundinho de trás da pedra, aí corre no aberto, vem o spray de STG, não conecta. MP40, frente a frente com o vagabundo, trocou de arma, uma rasgada no Elvis. Não morreu, mas você morreu, derrubado por aqui, passando placa. Três vivos e o Sem Nome permanece ainda na partida. Vai Sem Nome, vai Sem Nome, 11 abates. É o nosso guerreirinho, utilizando granada de fumaça para fazer a proteção. Volta, porque tem ali um kill streak, é um ataque de diversão. Vamos ver se utiliza esse ataque de diversão de forma apropriada. STG mais uma vez puxado aqui, viu o meliante, sprayzinho para cima dele, controla Sem Nome, controla Sem Nome, controla Sem Nome, uma puxadinha. Usou o coqueiro de cover, já marquei. Falta somente a caixa de placa para eu conseguir o meu bico. Sem Nome, evita o combate, Sem Nome, evita o combate, se esconde, passa pela esquerda. Oculta a sua presença, eu acredito em você, garoto. Eu acredito em você, olha a trocação, um contra um, Sem Nome, um contra um, é o seu momento. Agarra a vitória, Sem Nome, é o seu momento. O vagabundo está dentro do gato, vitória, 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 vitória. Vem afobado assim, não, vem tranquilo, Sem Nome, vem tranquilo, Sem Nome, vem tranquilo, Sem Nome. Chupa, reite, você que diz que o ogro zica, pega no meu pau. Vitória, Sem Nome, vitória, Sem Nome. Espero que vocês tenham gostado, deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal, lives todos os dias em twitch.tv, barra, jogue como o ogro. Siga no Instagram, arroba, jogue como o ogro. Beijo do ogro, nosso conteúdo é diferente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti